Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Receita Federal divulgou hoje o total de todas as receitas arrecadadas no mês de julho. O valor de mais de 137 bilhões de reais é quase 3% maior que o do mesmo período do ano passado. Nos sete primeiros meses deste ano, a arrecadação totalizou 895 bilhões de reais, um crescimento de 1,97% em relação ao ano anterior. E o Ministério da Economia anunciou que vai remanejar recursos dentro do próprio orçamento e cortar gastos desnecessários para garantir a prestação de serviços ao cidadão. Estamos aqui para servir o cidadão e para isso precisamos garantir que nada que é importante para ele vá ser descontinuado. O Ministério da Economia é o dono e é o que cuida de vários sistemas estruturantes do funcionamento do governo como um todo. Sistemas de recursos, sistemas de pessoal, sistemas de arrecadação, sistemas de cobrança. Então a gente precisa garantir que esses sistemas todos vão continuar funcionando, mesmo se a gente tiver contingenciamento, dificuldade de receber receitas. Começou no Rio de Janeiro a Operação Militar UNITAS. É uma cooperação entre as marinhas de mais de 10 países, comandada pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Até o dia 30 de agosto, 3.300 militares de 13 países vão realizar no litoral do Rio de Janeiro a Operação UNITAS. Criada pela Marinha Norte-Americana em 1959, a UNITAS é a mais antiga operação marítima multinacional. 14 navios vão ser utilizados no treinamento. Os militares vão realizar exercícios conjuntos de defesa e simulações de guerra. O trabalho serve para integrar as tropas da América do Sul e conta também com países convidados da Europa e da Ásia. Os comandantes dos Estados Unidos e do Brasil ressaltaram a importância do trabalho conjunto, que serve para treinar e unir as esquadras de diversos países que atuam para defender a liberdade e a democracia. É a unidade, é o principal motivo de juntos realizarmos a 60ª Operação UNITAS. devido ao fortalecimento dos laços entre as nossas marinhas e os nossos países, tornar-se cada vez mais fortes contra quaisquer ameaças que se apresentem. A UNITAS se reveste de uma importância fundamental. É uma oportunidade de nós testarmos a nossa interoperabilidade, ou seja, de operarmos juntos. É uma oportunidade ímpar de nós estreitarmos os nossos laços de cooperação e amizade entre as marinhas do continente. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho